Salve, salve! Aqui é a Ljobsky da Iron Almeida e hoje temos um convidado mais especial que também é a Iron Almeida, Vini Reis Almeida! E aí, Vini, como é que tá? E aí, cara, beleza? Então, vou ter um quadro próprio que vai ser de games. Isso, o quadro Vini Gamer vai estar aqui, só o Vini estrelando, ele vai jogar Fortnite. Não, vai jogar vários jogos. Fortnite, Miranha, e qual que é aquele futebol de carro? Como que é o nome daquele jogo? Rocket League. Rocket League, mas hoje a gente tá aqui num quadro pra lá de especial. Nossa, fiquei louco quando eu fiquei sabendo que tinha o Doritos Wasabi. Você tava sabendo que tinha o Doritos Wasabi? Tava. E aí a gente tá procurando o Doritos Wasabi. Cara, o comercial é muito louco, velho. Cara, só coloca o comercial aí, tá? Vai ficar da hora? Isso. Como que é o comercial, Vini? Cara, não sei. Tomara que a edição colabora. Ai, meu Deus, eu não posso contar com a edição. A edição é nóis, mano, tá ligado? A edição é nóis. A edição é nóis, mano, tá ligado? A edição é nóis, mano, tá ligado? Sim, é Doritosu! E é muito gostoso! Doritosu Wasabi! Outro ano! Doritosu Wasabi! Quando você coloca o Wasabi, pelo menos tem uma chance de matar esses velhos. E também tem o Doritos mais clássico da vida, né mano? E agora a gente vai provar e vamos compartilhar com vocês a diferença desses dois Doritos. Vamos lá então, Vini? Bora! Vamos começar com o clássico normal? O clássico normal. Daí a gente vai para o Wasabi aqui. Beleza, vamos lá. Olha aí! Mano, se alguém não voar isso daqui, meu Deus, vai ser um mapa. Porque isso aqui é o mais clássico do mundo. Vamos ver se é bom esse Doritosu. Dá um para mim. Dá um para o cameraman. Pega aí, cameraman. Dá um para o cameraman. Isso, pega aí. Dá um tchauzinho, parece a mãozinha da cameraman. Olha a canguruzinha ali. Vamos lá então. Vamos começar. Normal. Normal? Mais um pouquinho do Doritosu, quer ver? Tá certo? Não. Galera, leva ó. Hum. Dois mil anos depois. Acho que normal, né? Aquele gosto salgadinho, assim... Tem gosto de... Eu fiquei sabendo que o Doritos vai Sazon, se eu não me engano. É. Vai Sazon de carne. Ah, ele ia mostrar o negócio para a galera. Pegar um copo d'água ali para limpar as pupilas. Tá bom, né? Tá. Vamos ver a diferença. Uma eternidade depois... Ok. Muito bonito. Tá encadadinho, hein? Vai. Ô, Vini, toma uma agunha aí. Agunha? Para limpar as pupilas constativas. Isso, muito bonito. Isso, falou bonito. É esse Vini. Então vamos lá então. Vamos pôr a sábio agora. Ai, que bagunha. Ai, que bagunha. Que bagunha. Ai, que bagunha. Tô ansioso. Tô ansioso. Ai, que aguneia, cara. Entendeu? Vamos ver o cheiro. Vamos ver o cheiro. Vamos ver o cheiro, vai lá. Vamos ver o cheiro. Cheira aí, meu cameraman. Cheiro estranho, velho. Cheiro, né? Não é tão forte igual eu pensei que era. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vou pegar um pequeno aqui, ó. Vou pegar um aqui. Comer mais o tempo, os dois. Vai lá. Comer mais o tempo? Tá, pega um aí. Vamos pro cameraman, cameraman. Aqui, ó. Eu lembro que falei... Pra vocês, depois eu perco. Tá, olha só. Galera, lembra o que eu falei do salão de carne? Eu não sei se... Não tomei, não tomei. Olha só. Aqui, não sei se vocês vão poder ver, mas tem um verdinho, que é do wasabi. Do wasabi. Cara, eu já experimentei um pouquinho, velho. Vai com calma, mano. Um, dois, três, já. Olha só uma pontinha. Nossa, ele comeu muito. Você é escandaloso, cara, né? Caramba, cara. Caramba, cara. Cara, assim... Lembro o wasabi. Eu não lembro pra caramba. Eu gosto do wasabi, mas não se compara com o wasabi. Tipo, o wasabi é uma coisa cabulosa, né? Sai lágrima do olho, pelo nariz. Ai, eu tô jogando com o wasabi. Não. Ah, mas é gostoso. Eu gosto de wasabi, então pra mim é gostoso. Cara, eu não curti muito, pra ser sincero. Qual que é o próximo vídeo de pimenta que a gente vai falar? Miojo de pimenta, o próximo vídeo? Dá uma dica aí? Não. Olha só, galera. Olha só, eu não vou falar. Miojo de pimenta. Não, não, não. Não fala. Olha só, eu vou falar uma coisa. Quantos likes tu é pra sair o vídeo de miojo de pimenta? Hum... Vou te gastar. Trinta likes? Ah, quinta likes? Escarar. Trezentos likes. Trezentos likes? Aham. Duvido. Eu também duvido. Duvido, trezentos likes. Entendi. Mas olha só, galera. Olha só. Eu vou gravar um vídeo que vai ser de miojo. Eu não vou falar como vai ser o miojo. Que ingrediente vai, o que, tudo mais, tudo mais. Eu não vou falar o que vai ir, tá bom? Não vou falar. Não. Eu só vou falar que é miojo. Vocês vão falar, nossa, miojo é muito mais fácil do que qualquer coisa. A gente vai colocar aí certos ingredientes. Vai colocar certas coisas. Entendeu? Tipo... Sei lá. Algumas coisas doidas que tá aí no mundo, né? A gente vai colocar no miojo. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, compartilha. É assim? É, ué. Isso aí. Então até a próxima, gente. Valeu! Valeu! Tchau, tchau.